Muito bem, esse é o canal Missões na Europa, eu sou o Cleiton Carvalho e hoje nós conversamos com o missionário Cristian Marques, que serve também aqui em um país da Europa, mais especificamente em um país do leste europeu e ele vai falar para a gente um pouco do seu trabalho, um pouco do seu chamado e tudo aquilo que a gente precisa conhecer sobre um país que talvez você que está aí nos ouvindo não tenha pensado muito, talvez não conheça muito a sua história, Cristian Marques, que serve na Sérvia. Então, muito bem, Cristian, é um prazer estar falando com você aqui, obrigado por disponibilizar seu tempo para ajudar as pessoas que estão no Brasil e pelo mundo, querendo também fazer missões e se envolver de alguma forma com o teu ministério e a partir dessa entrevista, eu acredito que muitas portas vão se abrir para o seu ministério e também para pessoas que estão do outro lado aí assistindo. Eu queria que você se perguntasse, falasse aí o seu nome, Cristian Marques, de onde você vem, há quanto tempo você está nesse país e um pouco da sua família, o seu currículo, se você puder começar com isso aí. Vamos lá. Tá bom. Meu nome é Cristian Marques, eu sou pastor da Igreja Batista, no Sul, Igreja Batista Brasa, é o nome da nossa igreja, e estou na Sérvia já há quatro anos, com a minha família, minha esposa e minha filha. Minha filha tem 13 anos e, graças a Deus, tem sido um tempo muito bom aqui, apesar das dificuldades, né? Apesar das muitas dificuldades, nós estamos num país que o número de cristãos é quase zero, quase zero, quase não existe igrejas aqui, são pouquíssimas as igrejas. A Sérvia é um lugar que nunca foi alcançado pelo Evangelho, conversando com alguns cristãos aqui, eles dizem que eles chamam essa parte como um ponto negro, um black point, e, infelizmente, por ter se envolvido muito nas guerras nos últimos anos, as pessoas olham para a Sérvia como um povo mau. Essa é uma realidade. Essa questão das guerras afundou a Sérvia, digamos, do outro lado da Europa. As pessoas, quando escutam falar sobre Sérvia, na mente delas, dizem que a Sérvia fez tantas barbaridades na guerra. A gente já teve o ponto de escutar, o que aconteceu com Jonas, lá em Nínive, não, esse povo é mau, esse povo não merece Jesus. A gente já chegou ao ponto de escutar isso, né? Então, não existe missionários aqui, conversando com um pastor local, ele disse que, em todo o país, ele, e os cristãos se conhecem aqui, é uma realidade daqui, em todo o país, existem cerca de, entre 10, 15 missionários, de todas as nacionalidades. Se você tem ideia de brasileiros, é só a nossa família, e uma missionária que está no norte da Sérvia, na fronteira com a Hungria, trabalhando com o povo húngaro e cigano. Então, é triste, é triste a realidade. É triste de tu andar por cidades e cidades, e povoados e povoados, e tu não tem nenhum tipo de trabalho cristão. As igrejas, as poucas igrejas que tem na Sérvia, são igrejas pequenas, igrejas de 5, 6 pessoas, 7, e a maioria são pessoas já de idade, pessoas já bem mais velhas. Pouquíssimas igrejas têm jovens, as igrejas que têm jovens, a maioria é os filhos dos pastores. Então, essa é uma realidade que a gente encontrou aqui. Nós estamos fazendo um trabalho de implantação de igreja, nós vemos com o coração de apoiar a igreja local, né? Nós não vemos com a intenção de abrir uma igreja aqui. Mas a realidade que nós encontramos é que realmente precisava ser feito um trabalho pioneiro de começar a igreja, e trabalhamos junto com um pastor local, nós trabalhamos um ano, quando chegamos na Sérvia junto com um pastor local, com um pastor muito querido, um coração de servo, e trabalhamos um ano junto com ele, porque ele estava passando por alguns problemas de saúde, a esposa dele estava com um câncer no rosto, e passando algumas dificuldades financeiras, uma missão que sustentava ele, uma missão americana tinha cortado sustento, então era um tempo bem difícil para eles. E quando nós chegamos aqui, a frase que nós escutamos dele é, faz nove anos que eu estou sozinho aqui, faz nove anos que ninguém vem e pergunta como eu estou, ninguém nos apoia, nós estamos realmente sozinhos aqui, e as minhas forças acabaram. Então nós trabalhamos um ano, fortalecemos a vida do casal, fortalecemos ele no ministério, vimos Deus renovando as forças deles, e foi muito bonito ver isso, sim, no Senhor. E depois de um ano, quando ele estava firme, então nós entendemos de ir para uma outra cidade. Nós estamos hoje, o nome da cidade é Pântivo, o nome do povoado é Iábuca, e nós começamos ali um trabalho, é uma cidade de, metade da população é cigana, metade da população é dividida entre sérvios e montenegrinos, e macedônios. Começamos um grupo familiar ali na cidade, no povoado de Iábuca, e fomos surpreendidos pelo Senhor, conhecendo a dificuldade, quando nós começamos, e no primeiro grupo já tinha 10 pessoas. Então as pessoas, a realidade do local aqui, as pessoas estão sedentas pelo Evangelho, elas precisam, a religião ortodoxa, ela aprisiona a pessoa, é um fardo pesado que é colocado nas pessoas, e a religião ortodoxa é a religião principal aqui, quase 90, 95% da população é ortodoxa, faz parte da tradição sérvia, uma frase que existe aqui, é ser sérvio, é ser ortodoxo, então, para eles é muito difícil deixar, deixar a religião ortodoxa, a pressão da família, um jovem se converteu, e se batizou conosco, e toda a família pressionou ele, olha o que você está fazendo, está trazendo maldição, essa é a frase que eles falam bastante, está trazendo maldição sobre a nossa família, o pai desse jovem tentou suicídio, toda a família em cima dele, olha o que está fazendo, olha o que está fazendo, então, só para entender um pouco como funciona a religião aqui, então, para uma pessoa deixar a religião ortodoxa, ele é praticamente, de certa forma, abandonado pela família, eles não aceitam, não aceitam de maneira nenhuma, e nós começamos o trabalho devagar, o Senhor foi nos dando pessoas, as pessoas vinham para nós, participando das reuniões, e diziam, isso é verdade que vocês estão nos falando, Jesus pode perdoar os meus pecados, na religião ortodoxa, vocês são acostumados a sempre carregar o fardo, carregar o fardo, e é ensinado para eles, ó, se você não tiver domingo de manhã na missa, vai ser castigado pelo teu pecado. Vamos lá, muito interessante isso que você está falando, mas eu percebo que é um país muito peculiar, então, eu vou te pedir, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, para a gente pontuar esses aspectos, para quem está do outro lado entender, porque, de fato, são muitas informações, mas eu acredito que tem gente que vai estar assistindo você falar, que não sabe o que é a religião ortodoxa, você está explicando, mas tem gente que não ouviu falar, tem gente que não sabe, na verdade, nem onde fica a Sérvia, então, vamos lá, eu agradeço tudo isso que você já falou, mas vamos pontuar, para a gente ajudar o pessoal aí, a entender isso tudo que você está falando aí, eu queria começar, voltando um pouquinho, para perguntar, então, você é pastor da Igreja Batista, no Rio Grande do Sul, Igreja Batista Brasa, Brasa, quer dizer que é uma batista para intercostal, é do fogo, ou é o local lá? É a nossa igreja, é a Igreja Batista Brasileira, mas, nos anos 80, ela acabou desligando da convenção, Batista, e tinha esse apelido de ser Brasa, por ser mais renovada, e acabou ficando o nome da igreja, todo mundo conhecia Igreja Brasa, Igreja Brasa, e ficou como Igreja Brasa. Entendi, muito bem, outra coisa que eu queria falar para você, para a gente voltar lá no assunto que você estava falando, como é que foi a questão do seu chamado, então, missionário, porque você já trabalhava como pastor no Brasil, local, e como é que foi, então, essa questão do seu chamado para você vir para a Europa, e mais especificamente para a Sérvia, como é que foi isso? Sim, esse chamado, eu recebi junto com a minha esposa, quando nós estávamos no seminário, no seminário, e isso, isso, 2001, e uma das, uma das cadeiras do seminário, é que tu tinha que preparar uma carta, como se tu estivesse no campo missionário, é, é, importante assim, só que eles diziam assim, ah, não escreve em qualquer país, ore e busque o Senhor, um país que quem sabe o Senhor está dando no teu coração, se o teu chamado for de missões, não for apenas postoral, como isso já queimava no meu coração, chamado de missões, nós oramos, eu orei, e, naquele tempo, fazia pouco tempo que tinha acontecido a guerra, que é a última guerra na Sérvia, aquele tempo em Yugoslávia, né, a guerra do Kosovo, que foi em 98, e nós começamos a orar, e fizemos no seminário uma carta sobre a Sérvia, e tínhamos que buscar informação, contatos com locais, e começou a acender uma chama no nosso coração, nós sabíamos que não era algo para aquele momento, mas uma chama começou a acender no nosso coração, isso 12 anos antes de chegar aqui na Sérvia, foram 12 anos que nós oramos, antes de estarmos aqui. Legal, vocês terminaram então o seminário, servindo a igreja local, no Rio Grande do Sul, sim, e aí em 2014, exato, vocês vieram para a Sérvia, exatamente, Bem, e aí vocês foram enviados pela sua igreja, como é que foi esse processo de, de fato, na hora do envio para a Sérvia, como é que foi isso? É um pouco complicado, porque a nossa igreja tinha um trabalho muito forte de missões, mas na região da Inglaterra, né, e nós queríamos vir para a Sérvia, tínhamos isso no nosso coração, e para a nossa igreja, era um pouco complicado, como nós vamos enviar vocês para a Sérvia, sem ter contato com ninguém, sem conhecer, sem igreja, assim, nós até entendemos isso, né, como líderes, mas o Senhor falou forte no nosso coração, e por isso que eu disse, foram 12 anos de oração, e até para convencer a nossa liderança, aí a Sérvia é o nosso lugar, e 2010, eu tive a primeira vez aqui, vim conhecer, fiquei um mês aqui, fiz contato com alguns pastores, alguns líderes, foi quando eu conheci o pastor Daniel, que é esse pastor que nós, nós trabalhamos junto hoje, e fui para o Brasil com a intenção de, em seguida, estarmos de volta na Sérvia, mas quando nós voltamos para o Brasil, o pastor, o pastor principal da nossa igreja, adoeceu, e nós não fomos liberados para a vida, precisamos ficar mais um tempo no Brasil, até 2014, aí sim, aí o Senhor abriu as portas de uma forma linda, um irmão veio do oferta, o outro já queria ajudar com sustento, e foi abrindo de uma forma assim, que aí realmente, nós vimos, é Deus. Legal, você era pastor de tempo integral no Brasil? Tempo integral, desde 2001, quando eu fui para o seminário, a partir desse momento, eu já fui sempre integral. Certo, e qual é a cidade da sua igreja no Brasil, Cristian, nós não falamos, é Rio Grande do Sul, mas qual é a cidade? A matriz da nossa igreja é em Porto Alegre, mas eu morava e trabalhava em Pelotas. Pelotas, e quantos membros tem a sua igreja? São umas perguntas que não tem a ver, parece com missão, com campo missionário, mas para o pessoal que está no Brasil, às vezes tem alguém lá vocacionário e pensa, poxa, minha igreja é pequena, ou minha igreja faz isso e aquilo, e é possível enviar? Como é que era a sua igreja? Sim, nossa igreja em Pelotas, hoje, tem cerca de 400 membros, e é interessante, porque não é um número tão grande assim, e o nosso sustento vem, quase exclusivamente, da cidade de Pelotas, essa igreja. Muito bem, interessante, então, como você falou, para o Brasil, 400, hoje não é um número específico, para a gente aqui na Europa, é uma primeira coisa. Interessante, quando Deus nos deu a Sérvia, eu perguntei, Deus, mas por que a Sérvia? E até tu falou no início do vídeo, a Sérvia faz fronteira com oito países, e todos, não digo todos, mas a maioria desses países, o idioma é muito semelhante, 90% igual ao idioma sérvio. Então, nós queremos que, se nós montarmos uma base de treinamento aqui, a Sérvia é um local chave, para poder alcançar essas outras nações. Proá, Bósnia, Montenegro, Macedônia, a Bulgária, são todos os idiomas, o idioma é muito, muito semelhante. Então, esse é o nosso sonho aqui, montar um centro de treinamento, e enviar não só para a Sérvia, mas para essas nações aqui, ao redor, missionárias. Muito bem, então para as pessoas que assistiram essa entrevista, Cristian, que querem ajudar vocês, como é que elas podem ajudar? A gente sempre fala aí das três maneiras de fazer missões, mas especificamente aí para a sua família, para a sua igreja que foi apresentada aí, que está crescendo na Sérvia, como é que as pessoas podem se envolver com o ministério de vocês? É realmente das três formas. Vindo, orando, ou nos ajudando financeiramente, é uma necessidade aqui, o nosso sustento que a nossa igreja nos envia é para o nosso sustento local, então, tudo é muito difícil aqui, para alugar o prédio, a gente precisa levantar pessoas que se comprometessem com esse valor, porque nós do nosso sustento não tínhamos condições de alugar o prédio, nós estamos hoje com um desafio, por exemplo, de comprar cadeiras, nós não temos cadeiras, nós alugamos o prédio vazio e fomos pedindo pessoal, se alguém tiver alguma cadeira para nos emprestar, a gente sabe que tem pessoas lá da igreja que deram as cadeiras da sua sala, nos emprestaram, hoje estão para estar com a gente lá, então é tudo cada um diferente da outra e ainda muita gente acaba ficando em pé, não temos cadeira, nós temos o projeto de comprar, por exemplo, som, a gente não tem nada de som, minha esposa que faz o louvor, ela termina sempre o louvor, com dor de garganta, porque, imagina, 40, 50 pessoas, para escutar a voz dela, ela tem que quase gritar, então, são sonhos e projetos que nós temos, entendemos a importância disso, e pedimos para as pessoas que entenderem dessa forma de querer nos ajudar, de querer investir aqui na Sérvia, entrar em contar conosco, porque realmente precisamos disso, precisamos de pessoas que, no Senhor, entendam esse chamado de colaborar. Entendi, então, hoje a gente pode dizer que a maior necessidade de vocês é uma ajuda financeira em relação à igreja, a maior necessidade é essa? É, a maior necessidade é essa, junto com a mão de obra, porque somos pessoas aqui também. Muito, interessante isso aí, então você precisa de finanças para a igreja, mas você precisa de missionários. Preciso de missionários. Você não está ligado a uma missão? Não. Você está ligado diretamente à sua igreja? Não, não estamos ligados, mas, graças a Deus, assim, a nossa igreja tem essa mentalidade, e nós trabalhamos muito em parcerias, com vários, alguns ministérios, de alguma forma, nós queremos, por exemplo, enviar, tem o missionário da Jocum, que está para vir para cá agora, nós estamos esperando eles no próximo mês, para trabalhar junto, nós não temos essa mentalidade, ah, tem que ser da nossa igreja, não, de jeito nenhum, graças a Deus, estamos realmente a trabalhar em parcerias, entendemos, que em parceria nós somos mais fortes aqui. Muito bem, então, você que está aí nos assistindo, você que assistiu a essa entrevista, embaixo daqui da descrição, o pessoal da produção do nosso canal, vai colocar aí os contatos do missionário Christian, também conta bancária, e como você pode se juntar, você é vocacionado, que ao assistir a essa entrevista, sentiu o toque do Senhor aí, para orar pela Sérvia, você é intercessor, interceda por esse país, você é vocacionado, que sentiu, puxa, Deus está me chamando para esse país, ou você ficou na dúvida, será que é lá, eu estou procurando para onde ir, faça contato com o missionário Christian, com certeza ele vai poder ajudar você, como pastor que é, a entender um pouco o seu caminho, o seu percurso, e quem sabe, seja o momento aí, que você começar a se preparar, para se juntar aí, essa missão na Sérvia. Christian Marques, muito obrigado por essa entrevista, obrigado por falar para a gente, da Sérvia, um país antes desconhecido de muitos, do Brasil, que Deus continue fortalecendo vocês, abençoando esse ministério, e em breve, creio que vocês estarão colhendo frutos já dessa entrevista, pessoas que estarão ajudando, contribuindo com esse ministério aí. Deixo a palavra com você, para se despedir do povo, do canal Moções da Europa. Amém, amém, muito obrigado por essa oportunidade, quero mandar um abraço para as pessoas, pedir que, reforçar esse pedido, estejam orando por nós, orando pelo país, para que esse país venha conhecer o Senhor Jesus, você que tem esse chamado, entre em contato conosco, e, para finalizar, eu quero deixar um versículo, que foi um versículo que Deus falou muito, forte ao nosso coração, que Paulo, quando sonha com, quando tem aquele sonho com, uma pessoa pedindo socorro, diz, faça a Macedônia e ajuda-nos. Então, esse é o nosso pedido, passem a Macedônia e venham nos ajudar, nós realmente precisamos, precisamos de pessoas com o coração do Senhor, para evangelizar esse país. Amém.